recente. Atualmente o Brasil tem mais de 10 milhões de servidores públicos, incluindo o governo federal, os estados, os municípios, o poder legislativo e judiciários, bancos públicos, estatais, fundações e autarquias da administração pública direta e indireta. O poder executivo nas três esferas é o maior empregador, com 80% do total ou 8 milhões de trabalhadores. Embora represente apenas 5,4% do total da população e 10% dos empregados do país, a pesquisa nacional por amostra de domicílio e dados do Ministério do Trabalho mostram que os servidores públicos representam pelo menos 21% do emprego formal. Outro equívoco que se comete em relação aos servidores públicos, Sr. Presidente, diz respeito ao legislativo. Incutiu-se na população a ideia de que o legislativo representa cabide de emprego bem remunerados. A verdade é que apenas 1,7% dos servidores públicos estão empregados nos legislativos municipais, estaduais e no Congresso Nacional. Outro equívoco estão no judiciário, 8% na administração indireta e 8,4% nas estatais e bancos públicos. Por outro lado, Sr. Presidente, é preciso que se diga que a ampliação do quadro de servidores públicos está diretamente relacionada com o crescimento econômico do País. contribuem também para o fortalecimento da economia com a sua estabilidade funcional e os salários acima da média da iniciativa privada, o que fortalece o consumo, principalmente de bens duráveis e aquecem vários setores econômicos importantes no nosso País. Dito isso, Sr. Presidente, eu quero aqui deixar a minha mensagem de reconhecimento pela enorme contribuição que os servidores públicos têm dado ao longo dos anos para o fortalecimento do nosso País. Especialmente, concedo a parte ao senador Romero Juca.